Pessoal, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui um vídeo sobre o Fernando Holliday, que ele foi impedido de palestrar dentro de uma universidade pública, tá? Porque as pessoas que estavam lá não concordam com ele. Antes de mostrar o vídeo, eu preciso fazer alguns comentários aqui, fazer alguns alertas, inclusive. A gente vê toda hora esse pessoalzinho do MBL e mais alguns aí, tá? Ele não é mais do MBL, mas enfim, ele também entrou nessa onda, assim. Toda hora eles falam de um tal de bolsopetismo, né? E o que é isso, né? Isso aí pra sinalizar uma virtude, dizer que o Bolsonaro e o Lula, né? O PT, bolsonaristas e petistas, que são todos iguais, né? Eles tentam fazer isso, é pura e simplesmente por um motivo. Porque eles têm sede de poder. Eles acham, eles acreditam que fazendo isso, talvez eles vão se destacar, né? E eles seriam uma alternativa. E a gente viu que isso aí não cola, não colou, né? Não colou, não teve a tal da terceira via. E aí depois a gente viu quem são verdadeiramente algumas pessoas, como foi o caso lá do deputado Arthur Duval, né? Que ele saiu, eu tenho que lembrar, gente. Ele saiu daqui, foi lá pro leste europeu dizendo que ia fazer o que o Bolsonaro deveria estar fazendo e não fez. Tomás Providência. Chegou lá, a gente viu quem verdadeiramente ele era, né? Através do áudio. Mas enfim, o assunto não é esse. O que eu quero alertar é que é o seguinte. Esse pessoal fica toda hora tentando normalizar, né? Tentando comparar, equivalar, colocar equivalência, né? Não é equivalar, equivalência. E assim, independente dos seus gostos, eu acho que a gente precisa se criticar, todo e qualquer político, todo e qualquer governo. A gente precisa ter um olhar crítico, a gente precisa apontar os erros. Mas cara, é assim, chega a ser desonesto o que o pessoal faz, tá? Porque assim, o que aconteceu em uma década e meia do PT e a gente vê que isso aí tá acontecendo até hoje, existe ainda fragmentos deles ainda na sociedade e dentro do governo, a gente vê, dentro do Estado brasileiro. A gente vê o que tá acontecendo na Caixa Econômica Federal, a gente sabe que tem um monte de gente lá dentro que é petista, né? A gente vê a raiz que tá lá e jogam, eu vi uma entrevista de um deputado dizendo que tem deputado dentro da Câmara Federal que quando aumenta a gasolina eles comemoram, o deputado de esquerda, que eles comemoram porque eles vão utilizar aquilo ali politicamente, eles não estão nem aí pro povo. Mas eu quero voltar aqui pra esse pessoal que fica tentando normalizar. Gente, não tem nada igual, nada que seja comparável a essa década e meia que o PT fez com o nosso país. E o que ainda está acontecendo devido tudo aquilo que eles implementaram lá, principalmente nas nossas escolas. Eu vi um vídeo do Nicolas Ferreira agora, eu vou ver até se eu encontro esse vídeo, eu vou colocar aqui, se não, você vai lá no canal do Nicolas Ferreira, você vai ver, eu não vou nem falar aqui que é um assunto bem polêmico, vai lá e assiste. Você vai ver o absurdo que aconteceu numa escola, uma escola católica, inclusive. E eles tomaram conta das escolas e das universidades públicas, nem se fala. E isso pra ser revertido vai muitos e muitos anos. Então eu quero que você pense bem aí, quando você vê alguém tentando normalizar, colocar no mesmo patamar, Bolsonaro e Lula é pessoa que não, é assim que chega a ser desonesta. Olha, eu vi o Deltan Dallagnol, ele não é bolsonarista nem de longe, né? Ele tem várias críticas ao governo, eu acredito que ele não tem alinhamento nenhum quase com o governo e com o Bolsonaro. Mas ele falou, cara, o PT não dá porque ele viu de perto, cara, ele viu lá o que aconteceu, ele investigou aquilo ali. Até o Moro esses dias que a gente tem várias críticas do Moro como político, foi um ótimo juiz aí, tem um ótimo serviço prestado ao Brasil como o Deltan também. Mas, cara, eles viram, eles pegaram as provas nas mãos ali, eles viram o que aconteceu na época do PT. Então, assim, não dá pra normalizar, não dá pra comparar, o Moro saiu do governo dizendo, ah, ele tá interferindo na Polícia Federal. Cara, mesmo que se fosse isso, que ele saiu atirando e não provou nada, mesmo se fosse isso, tá? Eu tô fazendo aqui uma introdução bem grande, que eu vou te mostrar esse absurdo aqui desse vídeo aqui. Mesmo se fosse isso, cara, o Moro viu de perto, cara, tudo que aconteceu, ele viu as provas, ele viu tudo, ele sabe de tudo. Então, ele falou, cara, no PT não dá, né? O Dallagnol falou isso, eu vi o Rica Perroni falando que vai votar no cara do novo, porque eu esqueci o nome do candidato novo, acho que é alguma coisa da Felipe Davi, alguma coisa assim. O Rica Perroni falou assim, eu vou votar nele, mas cara, se eu ver que o PT vai votar, não dá, cara, não dá, tipo assim, não dá. E agora eu vou te mostrar aqui, eu queria que esse pessoal aqui, inclusive o Holiday, a gente fica, como é que eu falo? A gente fica constrangido de ver essas coisas aqui, eu queria que eles repensassem, porque olha a situação que chegou às universidades públicas, eu vou colocar agora aqui esse vídeo pra você ver, olha a situação que chegou às universidades públicas, as nossas escolas, as nossas crianças, né? Isso aí tá desde baixo, né? Desde baixo até nas universidades públicas. Eu me solidarizo com ele, né? O que aconteceu aí, jamais é justificável, mas olha, pensa bem, assiste esse vídeo aqui, depois no final, pensa bem, é isso que você quer pro futuro do seu país, é isso que você quer pro futuro do seu filho, cara, dos seus filhos. Na olhada, isso aqui é uma universidade pública, paga com o nosso dinheiro. E um vereador, ele é vereador, pré-candidato a deputado, ele foi lá dar uma palestra, colocar a opinião dele, eles não deixam ninguém falar, cara, eles acusam todo mundo de atos antidemocráticos, fascistas, não sei o que, eles não deixam ninguém falar, tá aqui, então, eu vou até mostrar antes de colocar o vídeo aqui, ó, é assim que os fascistas agem, hoje a extrema esquerda mostrou sua verdadeira face, realmente, ó, Holiday, só que vocês precisam parar de colocar isso daqui no mesmo prato que Bolsonaro, cara, independente se você gosta dele, não, precisa ter críticas, mas, cara, vocês estão sendo desonestos, truculência, agressão e censura, qual foi o ato de censura que esse governo teve, né? Esse tipo de acontecimento só me dá mais força para continuar, não me calaria, a gente se solidariza aí com ele, né? E assim, ele, ele é vereador, pré-candidato a deputado, ele é um negro e ele é assumidamente homossexual ou gay, não sei como é que fala, e aí, como é que fica? O que é que o pessoal da esquerda tem a dizer disso tudo que ele sofreu? Dá uma olhada aqui no vídeo. Todo mundo que é contra, né, tem uma opinião diferente do deles, é fascista, é 100%, é fascista, dá uma olhada aí. Estamos aqui agora na Unicamp, vamos tentar dar uma palestra sobre cotas raciais e sobre financiamento da Universidade Pública. Infelizmente... Cara, presta muita atenção e assiste até o final, dá uma olhada nisso. Os caras não deixam ele falar, não deixam. A esquerda invadiu o evento e não quer deixar a gente falar de jeito nenhum. Aqui tá cheio... Não põe o meu final, não põe o meu final. Aqui tá cheio de pessoas radicais, antidemocráticas, estão tentando tomar meu celular, estão dando tapa aqui, estão dando em tapa aqui e tentando roubar o celular. Esse é o Brasil do Lula, esse é o Brasil que o PT quer de volta. Esse é o Brasil da violência, da falta de democracia. É isso que a gente não pode aceitar. É o Brasil do ódio, é o Brasil das pessoas que não admitem qualquer pensamento diferente, que não admite discordância. As pessoas que querem impedir a gente de falar e de colocar o nosso... São esses que dizem defender os mais pobres, são esses que dizem defender os mais pobres... São esses que dizem defender os mais pobres, são esses que dizem defender os mais pobres. E o Brasil da Unicamp é um vereador, ele é negro, gay, homossexual, não sei qual é a denominação que fala. E ele foi impedido de falar e foi aí, quase que... Não sei como é que terminou isso. Mas e aí? Alguém vai sair em defesa de um homem, de uma pessoa aí, que é negro e é gay? E aí como é que faz? Bom, deixe seu comentário aqui abaixo. Pensa bem direitinho, porque a gente está vivendo momentos muito... Tempos, muitos estranhos e difíceis. Bom, até o próximo vídeo.